O Palmeiras estava na briga pelo título com o Corinthians. Veio a Salvador enfrentar o pior mandante do Brasileirão. Jogo fácil? Que nada! Quebrou a cara! O Vitória voltou a mostrar quem manda no Caldeirão Rubro Negro. Adeus, Ica! Pra cima, Leão! A caminhada pra ficar na Série A começou! O Vitória voltou! O Vitória voltou! O Diago Trelles, caminhada no ano 22! Uma cação para as duas horas do Diago. Olha aqui, o Vitória! O Vitória voltou! Ontem foi dia de um reencontro especial. Sim, aviso aos visitantes. O Barradão voltou e, em grande estilo, o time jogou bem e venceu um dos principais concorrentes ao título. Acabou a Kisila, acabou o Rucubaca. Foram três meses de espera. Desde agosto, o time não ganhava em casa. Difícil era controlar tanta ansiedade. Mas ontem, o torcedor Mirinhaí nem esperou tanto assim. Iago fez 1 a 0. Cruzamento rasteiro, Trelles, Sorrinha, ajeitou para trás, abatida para o gol! Gol! Do Vitória! Iago faz a festa dessa torcida rubro-negra! Você correu ali para perto do camarote e foi para quem? Para minha esposa. Era para despertar do sono que o time vivia todo esse tempo. E para não ter dúvidas disso, Trelles fez o segundo. E olha o Trelles, na velocidade, cara a cara com o Fernando Prelles! Do Vitória! Santiago Trelles, camisa número 22! Vou comer hoje, é porco assado! Calma, o jogo ainda estava no início. E do outro lado, o Palmeiras tinha Keno. Baiano cruzou na medida para Dudu. Gol! Do Palmeiras! O capitão Dudu faz o gol dele! Susto na arquibancada. Dos mais jovens aos mais experientes, a torcida já viu esse filme. Por isso, alívio mesmo só no segundo gol de Iago. A sobra é do Iago. Olha a chance do Vitória! Gol! Do Vitória! Iago faz o segundo dele no jogo! Vai para a ajuda da torcida! No segundo tempo, o ritmo não foi o mesmo. Mas o time segurou a partida, mesmo jogando com um a menos. William Correa recebeu o segundo cartão amarelo nessa falta e foi expulso. Mas tudo bem. 3 a 1 garantido. E uma certeza cada vez maior. A gente sempre acreditava. Todo jogo aqui no Barra Dão a gente sempre acreditava, porque aqui foi nossa casa e a gente sabe o quanto é difícil os adversários virem jogar aqui. Acreditar que, apesar de toda a situação complicada na tabela, o time ainda tem chances. Com a vitória, a equipe abriu dois pontos da zona de rebaixamento. E mais que isso, mostrou que no fundo, no fundo, o Barra Dão ainda é o coração desse time. O Barra Dão tem dono e o dono foi melhor aqui. Aqui é sua casa, aqui é sua toca. Vamos nessa! Zica quebrada e uma vitória importantíssima, né, Serginho? Guga, boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Thiago, Guga, pessoal de casa. Importantíssima, Mari, por causa da matemática, né? Dessa matemática, agora a reta final do campeonato. Essa matemática contra o rebaixamento. Eu estava dando uma conferida aqui na pontuação do Vitória. O Vitória chegou ontem aos 38 pontos, Gustavo. Se não ganha o jogo de ontem, ia ficar com 35. Faltando cinco rodadas, 15 pontos de disputa, né? A partir de agora, ia ter que ganhar aí 10 pontos, três vitórias e um empate para chegar aos 45 pontos, que é uma numeração que praticamente zera aí a possibilidade de rebaixamento. E o que é que foi importante ontem? Os adversários nessa briga perderam. O Esporte perdeu para o Botafogo. O Avaí perdeu para o Bahia, né? E também a Ponte Preta perdeu. Então, muito importante isso. E o Vitória fez a parte dele. Os adversários colaboraram perdendo e o Vitória foi lá, espantou essa zica, se impôs no barradão depois de quase 100 dias sem vencer o Rá, marcou os três pontos e chegou aos 38 pontos. Então, eu acho que agora, com mais duas vitórias e um empate, Gustavo, está tudo tranquilo para o rubro negro. Além do mais, esses três adversários que você falou, concorrentes diretos, vão jogar na próxima rodada fora de casa. Isso. Eu tenho uma tabela aqui, a gente pode falar daqui a pouco, Gustavo. Exatamente. Não, era só para arrematar, vou até colocar as imagens aqui, como foi importante a mudança que o Mancini fez no time, né? Ele falou o time num 4-1, 4-1, já deu uma modificada no jeito do Vitória jogar, colocou dois volantes para jogarem de meias, José Welleson e Felipe Souto, porque o William Correa é quem fazia a retaguarda lá atrás. Então, esses dois jogadores estavam sempre saindo. Bob, coloca aqui para mim, por favor. Esses dois jogadores estavam sempre saindo para poder fazer o avanço. Olha só essa imagem aqui. Então, os quatro jogadores aqui em linha, o Trelles mais na frente. Mas o abafa sai tanto nas bolas pelas laterais, como principalmente nas bolas pelo meio. Deixa eu parar aqui, só para ilustrar melhor. Esse aqui é o Felipe Souto, gente. Esse aqui é o Felipe Souto, né? Ele já sai para dar o combate, ele é o primeiro jogador a atacar o time adversário. Os outros estão todos aqui atrás, preservados. A gente vai ver que ele continua aqui dando o combate. Deixa eu marcar ele de vermelho. E a gente vai perceber que o próprio José Welleson, depois, também ajuda para pressionar a saída de bola com o Bruno Henrique. Bruno Henrique e Tietê. Os dois volantes do Palmeiras, os dois homens responsáveis por sair com a bola, né? E foi justamente nessa pressão que o Vitória conseguiu um dos gols, no caso aqui o segundo gol feito pelo Trelles. A gente vai ver que a bola, no bate e rebate, bola aérea. Felipe Souto sai para dar o combate no Bruno Henrique. José Welleson também vai abafar. E aí depois, quando o Alex cabeceia, a zaga do Palmeiras está desguarnecida, né? Está despreparada. Trelles muito inteligente. Faz só o giro, drible de corpo no Juninho e faz o segundo gol do Vitória. Arrasador em 18 minutos. Só para arrematar, olha aí. Na próxima rodada, aquilo que o Thiago falou dos jogos fora de casa, o Havaí joga em São Paulo contra o Corinthians. O Vitória joga contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Em Caxias do Sul. É, em Caxias do Sul porque a Arena Grêmio vai ter show do Coldplay. Verdade. A Ponte prega o Curitiba em Curitiba e o Esporte joga em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Então todo mundo joga fora de casa.